Olha, presta atenção gente, que situação delicada é essa que nós vamos trazer agora pra você. Pensa só, uma família foi vítima de ladrões. Eu digo ladrões porque a família ainda não sabe exatamente se foi um, se foi dois, se foram três, se foram quatro, foi uma quadrilha inteira, porque olha que situação delicada que aconteceu ali no Jardim Eldorado, ali na Rua do Pintor, nesta madrugada, ali perto, aconteceu o seguinte, tudo começou perto das 10 horas da noite, quando a filha do casal tinha chegado do trabalho, estava jantando, se preparando pra ir dormir, os pais já tinham ido deitar, e de repente ela notou uma movimentação no quintal. Quando ela abriu a janela, deu de cara com ladrão já no quintal de casa, levando embora o botijão de gás. A menina, coitada, assustada, gritou, o pai desceu pra correr, o seu Valdomiro, que hoje pela manhã conversou com a gente também, passou mais detalhes, ele saiu correndo pro quintal, no desespero, ali no reflexo, e o bandido, pelo menos o primeiro que tinha sido visualizado ali pra ele, deu no pé, pulou o muro de volta pra fora e saiu correndo fugindo, deixando o botijão de gás pra trás. Só que, infelizmente, a família mesmo assustada, não, a vida que segue, né, foi dormir. Quando era por volta de duas da manhã, mais ou menos, o seu Valdomiro ouviu um barulho. E quando saiu, ó, os vagabundos já tinham fugido, porque eles tinham entrado na casa de novo, duas vezes na mesma noite. Só que, infelizmente, nessa segunda vez, eles foram mais sorrateiros, foram mais ratos. Conseguiram levar uma furadeira, uma cortadeira, enfim, uma maquita, fala a marca aqui mesmo. Uma maquita, uma roçadeira. Levaram o bendito botijão de gás e algumas outras ferramentas que o seu Valdomiro usa pra trabalhar. Ou seja, ferramentas de trabalho dele também foram levadas. Olha que absurdo. Isso tudo nessa madrugada. Ousadia da bandidagem aqui em Três Lagoas. Infelizmente, o pessoal ali do Jardim Europa, Eldorado, perdão, o Jardim Violeta, né, também como é conhecido, tá sofrendo com essa situação porque a bandidagem não tá com medo de nada, né? Ô, Rúdio. Oi. Você já pensou se uma hora dessas, se pai de família tira a vida de um pé sus, de um fedido desse? Pois é. E aí? Aí. Como que faz? Como que fica, né? Depois é o cidadão de bem que acaba pagando. Porque é que matou, não chamou a polícia, fedido, pé sus, cruza o meu caminho que você vai ver.